Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Daniel do Conserveja por aqui, trazendo mais uma sacada. Hoje eu quero responder a dúvida do Roberto Martins. Ele quer saber como que ele faz para atingir a eficiência prevista no software. Ele fala que geralmente, nas braçagens dele, ele acaba tendo uma eficiência menor do que a que está prevista lá no software. Vamos lá? Roberto, duas coisas, tá? Uma é com relação à eficiência propriamente dita, como que você pode fazer para aumentar a sua eficiência. E a segunda é como que você tem que prestar atenção nessa relação entre software e eficiência que o software está falando e eficiência real, que você consegue de fato quando você está fazendo o seu processo de braçagem. Primeiro com relação à eficiência do equipamento, ou eficiência de mostura, é um assunto meio delicado, não é muito simples de explicar. Legal, já gravei um outro vídeo aqui explicando só isso, como que funcionava basicamente, tá? É o seguinte, a gente tem um griste de malt lá, nossos malt que a gente vai utilizar para a nossa braçagem. Eles têm um potencial, um extrato potencial, ou seja, se a gente conseguisse converter 100%, aproveitar 100% dos açúcares que eles têm, lá no final da nossa braçagem a gente teria um volume, claro, de acordo com a quantidade de água que a gente utilizou, e uma densidade, a nossa densidade inicial, a gravidade original, certo? Então, o volume e a densidade possíveis, vamos dizer assim, com relação a uma situação ideal, é o que a gente tem como parâmetro, e o que a gente de fato consegue, essa relação, um dividido pelo outro, vai ser a porcentagem do que a gente consegue, ou seja, qual que é a nossa eficiência. 60%, 50%, 80%, isso é o que a gente chama de eficiência. O que o Roberto está falando aqui é o seguinte, a minha eficiência está muito baixa, tá, como é que pode aumentar a eficiência? Por exemplo, uma moagem mais fina, você tende a conseguir uma extração melhor de açúcares, uma mostura bem feita, uma lavagem bem feita, vai fazer com que você consiga uma extração melhor, ter a temperatura ideal, o pH ideal, tudo isso faz com que o seu processo seja melhor, certo? Se a gente tiver isso falando de eficiência de mosturação, depois da mostura, depois da gente terminar a nossa mosturação, quanto que a gente conseguiu converter de açúcares. E tem mais com relação a isso também, tem a eficiência do equipamento como um todo, ou seja, quanto que a gente perde durante o processo, quanto menos a gente perder na nossa evaporação, embaixo das nossas válvulas, o que vai ficando para trás, volume morto nas válvulas, isso tudo vai deixando o mostro para trás, ou seja, a gente chega lá no final da abraçagem, antes de começar a nossa fermentação, com uma densidade, a nossa gravidade original e um volume, essa relação do que seria o possível e o que a gente consegue, é de fato a nossa eficiência. Então, algumas etapas do processo você pode melhorar, ou o seu equipamento também vai fazer com que você consiga ter uma eficiência maior, certo? Só que eu quero falar aqui uma outra coisa, que é a relação da eficiência que tem no software com a relação que você tem de fato quando faz a sua abraçagem. O que foi que você falou? Eu não consigo, às vezes, a eficiência que eu tenho no software. Agora a pergunta é, a eficiência que tem no software foi você que inseriu? Porque o software vem com uma eficiência, como default, geralmente ali na casa de 70%, certo? E ele estima, porque em média os equipamentos têm isso. Mas o que acontece? Quando a gente vai utilizar um software, a primeira coisa que a gente faz é ajustar ao nosso equipamento, fazer um perfil de equipamento, do nosso equipamento. Quais que são as características do equipamento, quanto que são os volumes mortos, tudo, tá? No começo a gente não tem, então a cada abraçagem a gente vai refinando isso. Então você calcula quais são os volumes mortos. Por exemplo, se você tiver uma eficiência ali default, ele pode estar considerando que o seu volume que fica na panela de mostura é de 2 litros, enquanto que você tem, na verdade, 3. E outras coisas também. A sua evaporação talvez seja de... você evapora, vamos dizer, 5, 6 litros e na previsão do equipamento, tá prevendo 3. Isso tudo vai fazer com que a sua eficiência seja menor, porque você tem um volume menor ali, certo? Não é nem o problema de você não conseguir extrair. O seu software tá considerando um valor. Então como que funciona isso? Dentro do software, você tem que alimentar ele com os seus dados. Você tem que inserir o que você tem. Eu faço... uma cerveja tem eficiência de 60%, 2, 60%. 3, 60%. Qual que é a eficiência? Eu vou botar no software que o meu equipamento tem uma eficiência de 60%. Eu não posso elaborar as receitas e prever elas prevendo, pensando numa receita de 70%, que é o que o software diz. Eu tenho que fazer a minha realidade. Claro, aí entra esse outro ponto. Eu posso pensar numa moagem mais fina, eu posso melhorar o meu processo pra ver se eu consigo aumentar essa eficiência. Mas só pra deixar esse parâmetro, que eu sei que muita gente confunde. Eu confundi muito isso no começo, pelo menos. Então, que você talvez esteja querendo uma eficiência que o software diz como default ali, que é a eficiência padrão, uma eficiência regular. Talvez o seu equipamento não tenha isso. Se você utiliza a Biab, por exemplo, é bem provável que você não atinja a eficiência que tá ali. Então, esses são alguns pontos que você tem que pegar. Claro que isso é com o tempo. A gente vai, cada vez que vai fazendo mais, vai refinando, mas não fique assustado se, de repente, a sua eficiência tá dando abaixo do que tá lá no software, se já tá no software como default e você ainda não sabe qual que é a sua de fato. O que você tem que fazer é prestar atenção na sua braçagem e começar a alimentar ali o software com os seus dados. Assim, ele vai ficar pensando exatamente no seu equipamento. E, por exemplo, quando você for fazer uma braçagem, você vai saber que você precisa de 5 quilos de malt e pilsen, por exemplo, em vez dos 4,5 que a receita que você tava tomando como base aí dizia, porque a sua eficiência é um pouco mais baixa. E daí você consegue chegar lá no final, pra quando começar a sua fermentação, com os valores previstos na sua receita. O que acontece é que é muito comum, muito comum mesmo, muito mais do que vocês possam imaginar, é a gente não conseguir chegar lá no final, na hora de a gente botar o nosso moço para ser fermentado pelas leveduras, com o volume e a densidade previstas nas receitas. E isso é muito provável, quase todos os... Eu não sei se pode ter uma outra alternativa, pra mim, pra não dizer tudo, sempre é por causa de problema na eficiência, que a gente não tem exatamente a mesma eficiência que tá prevista naquela receita que a gente tomou como base. Ou no nosso software tem uma eficiência que não é a eficiência real do nosso equipamento. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!